De fato, marcador. Vamos ver. Vou botar o Kisipi no Jamoran. Ah, não dá pra eu marcar o Jamoran, não. Impossível! Cara, se ele passa, ele vai posterizar. Salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo de NBA Tio K25. Maikari. Estou aqui no vestiário logo após o jogo do All-Star Game. Ainda em live, ainda em live com a rapaziada da Twitch. Olha aí, ó. Olha aí, rapaziada. Ator, ator, venha pra Twitch você também. Vários jogos nós jogamos aqui que não vão pro YouTube. E é por isso que a nossa carreira está andando bem rápido, cara. Eu nunca tinha jogado o All-Star Game no mês de lançamento do Tio K. De tão rápido que tá indo a nossa carreira. A gente pretende fazer aqui alguns anos, se continuarmos assim. Agora é o seguinte. Eu vou simular esse jogo contra o Atlanta. Por quê? Porque tá assim um triângulo e nós perdemos de novo. Meu Deus do céu. Escolhou duas vezes que o Atlanta tá assim um triângulo, né? Jesus Cristo. Olha a situação do meu Ronaldo Magic aí, ó. Sétimo lugar. Acabamos de ser ultrapassados, inclusive, pelo próprio Atlanta. Inclusive, cara, eu quero falar pra vocês que mesmo depois de recuperação de alguns jogadores, nós estamos com o Wendell Carter Jr. machucado day to day, né? Ou seja, ele tá voltando já em questão de dias. E nós temos o Jalen Suggs meia-bomba. Duas semanas meia-bomba para o Jalen Suggs. Inclusive, eu tô pensando em tirar todo o tempo dele de quadra pra ele não jogar e não agravar essa lesão, que é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou colocar o Moritz Wagner com um pouquinho mais de tempo. E vou deixar o Cole Anthony jogar mais e vou dar o resto do tempo aqui para o Casey Flores. Certo? É isso. Vamos pro jogo contra o Jamofodes. Do outro lado, sem o Desmond Bain e sem o Santi Aldama, o time do Memphis, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Mais um jogo do seu Orlando Magic. Mais um jogo do seu Orlando Magic aí na temporada regular da NBA. Olha lá, estamos em sétimo. Tem três times empatados em sétimo no momento. É, brigando pelo play-in no momento, mas ainda com a possibilidade de terminar em terceiro até, se a gente engatar aqui uma sequência de vitórias, né? Você acredita na sequência de vitórias do Orlando Magic? Nenhum. Mas pode acontecer. Hoje o Kissy Pi começando como titular, porque o Jalen Suggs está sentindo, né? Então a gente vai deixar ele de molho um pouco por um tempo. Quase uma semana aí, vai ficar dois, três jogos fora. Lembrando que ele não vai jogar também contra o time do Golden State Warriors, provavelmente, né? Então vamos embora. Bola vai subir! Au! 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 Ah, cara, essa jogada, cara, essa jogada, ela está me perturbando desde o começo da carreira. E aí, eles vão ter que ir para o Jalen Suggs. E aí, eles vão ter que ir para o Jalen Suggs. E aí, eles vão ter que ir para o Jalen Suggs. Eles estão sendo Damon Bane, né, cara? Sem um ala de fato marcador. Vamos ver, vou botar o Kissy Pi no Jamoran. Ah, não dá para eu marcar o Jamoran, não. É impossível! Cara, se ele passa, ele vai posterizar. Cross over, para o outro lado. Paolo. Vamos embora, vamos vencer na força do elenco, da amizade. Paolo Bantino. Começou! Kisipi! Tá, colopezinho. Kisipi, mais perto, Kisipi. Kisipi sabe o que está fazendo. Tem esmulto. Esmulto, do inglês, suave. Calma. E? Bantino. Banqueiro! Beleza, banqueiro. Vamos embora. Cheio de risadinha, quero ver a vitória. Calma, Kisipi. Esse Orlando Magic é um novo Orlando Magic. Vivo Macho, na cobertura. Que bolinha, Kisipi! Que bolinha! Que bolinha! O Orlando Magic pratica o esporte, basquetebol. Vamos chamar a jogada aqui para o nosso Kisipi. Quem teve os... Bora, Kisipi! O basquetebol é muito fácil, Kisipi. Quando se joga com inteligência. Onde está Kisipi está título? Quem teve os caldos é o Pope. Ele mesmo. Kisipi. Franz Wagner. O novo bom. Ele lembrou que ele está bom agora. Amnésia. Lembrou que é bom. Olha o Jamoran. Olha o Jamoran. Olha o Jamoran, gente. Trancador no Kisipi, velho. O Kisipi é bom pra caralho. Bizarro como o Kisipi é bom. Sério mesmo. Ele é muito craque. Olha. O que é isso? Gente. Gente. Gente, não tem como. 78 de ovo, mano. Ele é Jamoran do basquete. Quem teve os... Olha. Olha. Ele quer sair desesperadamente do Kisipi. Essa bola caiu. Se fosse assim na vida real, porra, Kisipi é bom. Porra, na vida real. O que é isso, cara? É que hoje talvez ele esteja mais velho. Mas o Kisipi é bola demais, porra. Está doido? Esse passo pra frente talvez não fosse necessário. Ele cavou. Isso responde ao seu comentário, Sekini? Vai tomando. Gênero. Gênero. A graça, a graça. A graça do menino. A galera gosta... A graça do menino. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto. Ele é esperto. Fui pro bom. Do lado do bantiro aqui. E... Importante lembrar que o Memphis está péssimo na temporada, né? Está fora até da zona de playoff, né? Cara, eu já falei pra vocês, cara. Eu sofro muito os blocos, tá ligado? Mas jogar no estilo que eu planejei lá quando eu criei a build é muito bom. Ferrou. 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 Me ajuda. Screen. Ai, polando. Que isso, pô. O Jamorão nunca acertou uma bola dessa na vida dele. Nunca. Olhe aí. Você é coração, banqueiro. Você é coração. Esse é o novo Orlando Magic. Cara, olha o meu time ganhando. Ganhou com seis pontos, tá ligado? É sobre isso, rapaziada. É sobre isso. Quem se... Isso aí, ó. Era disso que eu tava me referindo, tá ligado? E assim eu me divirto. E assim eu me divirto. Hum... Ferrou. Ferrou. Humilde com o Anthony. Com o Anthony. Humilde. 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 Vai, doidão. Quer marcar o Malin Iverson? Tá maluco, porra. Tá maluco? Tá maluco? Você tá maluco? Quem teve o escaldo é o Pope Bonito de ver, bonito de ver, vamos Os caras, os caras demoram a Bora Maristane Joga muito, joga muito Maristane O pivô macho, o time é esse? É o novo Orlando Magic, eu tô falando pra vocês Que é a nova dinastia que tá surgindo Uma hora você vai ter que dar o brato a torcer Porque o Orlando Magic é um novo bom Ai, 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 Jamoran Bonita, tá bem? Essa bola não pode ser uma bola de segurança do Jamoran, né? Bora aqui, Zipi, tá sozinho Quem tem, viu? Ele joga muito Que tranquilidade que ele trouxe pro nosso time Calma, ele conhece os atalhos da quadra pra marcar Calma Calma, Jamoran, ele vai arriscar Ah, não pode cair Ah, que isso, cara? Porra Que isso? Não Boa defesa Boa defesa, me ajuda Me ajuda Fica olhando não Boa defesa Boa defesa Contra-ataque Vamos pra cima dele Calma Calma Se não der, vai girando Vai girando Isso Isso, não é feio de recomeçar Recomeça, recomeça Bota a bola no chão Bora, banqueiro A gente não tá perdendo Banqueiro Paolo Banqueiro Calma Opa Ai, ai, ai Eu sabia que essa balé ia cair Porque O Franz Wagner Ele tem alergia A marcar de perto, cara Isso, isso Pera só na minha quadra Só um pouquinho Só duas Duas, três posses Duas, três posses Bora, bora, bora Cipi Gira, gira, gira Isso Ai, essa Agora não pode cair Isso, cara Bonito de ver Esse aí que eu falo Tá ligado? É esse que é o jogo, mano Chega nele Cipi Não Tudo bem que ele não tem Esse chute de transconfiável Mas Bora, Cipi Bora, Cipi Quem tem Viu os caldo? Pô Vamos Aí Tá bêbado Ai, ai, ai O Jamoran Step Back Que porra é essa, cara? O que, cara? Que isso, cara Bora, bora, bora Ficou pra trás Ficou pra trás Bora, Cipi Boa, Cipi Calma, a gente tá com a vantagem ainda A vantagem é boa Grim Pra três Man, 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 man Man to man Vou mostrar a box score aí pra quem pediu Já, já Não, ele chuta Não, não Que se pire Não é o Jamoran Ele chuta Marca perto Marca perto Vamos girar Calma Balistar, né? Opa, pode dar, pode dar Já vejo quem mandou Cara, isso foi bloco, eu espero Sério mesmo, mano Eu espero que isso tenha sido bloco, cara Sério mesmo, mano Eu nunca quis tomar tanto um bloco na minha vida Que? Que isso, cara? Que isso, cara? Cara, é inacreditável Eu meti o Drummond, cara Ah, mano É inacreditável Cara, sério mesmo Eu não tô acreditando Que eu meti a jogada do Drummond, cara Com o Eurostec ainda É inacreditável, cara Cara, eu uso essa jogada Tem uns três anos na live Eu fiz a mesma coisa Contra o Memphis Também contra o Memphis Contra o Memphis Caralho, eu não tô acreditando Cara, é surreal, mano É surreal, cara É cinema Aqui, agora, é só girar Ah, tu tá brincando 13 pontos Não é nada, gente Não é nada É 13? Não, é mais Ai Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que cipi É bizarro como ele é crack Beira o inacreditável Vou pro banco Maldito Sempre que eu simulo Dá merda Olha isso, cara Olha que absurdo Esse placar, velho Perdei pro momento Vai ficar feio Pior não é perder Pior é perder Depois de abrir 20 Tá claro Que a gente vai perder Esse jogo É o típico jogo Que a gente vai perder Pô, a gente abriu 20 Cara, o jogo Tava tranquilão Boa, pivô macho Nice bandeja Nice bandeja Isso Sai nele Não Meu Deus Meu Deus Para onde você foi Maristana Tá maluco Jogo empata Bora, Maristana Vamos, Maristana No pivô macho O pivô macho Bonito de ver Piquinho, bonito Caramba, esse pivô Joga a bola na mão do cara Toma Não vou Não vou Passar essa bola de trás Bora, piquinho Vamos preparar Pra quem sabe chutar Vamos preparar Pra quem sabe Chutar Beleza Vambora Vamos marcar essa Vamos marcar essa posse Man to man Man to man Tá cansado Que esse pia Pô, banqueiro Ai Essa bola Caís Moderado Todo marcado Velho Jogo é bom Jogo é bom É drama É no drama Ele passou Que maluco roubado Não foi Não foi o Jamor Foi o Luke Kennard Vamos marcar essa Vamos marcar essa Meu Deus Caralho Man to estancou A dengue da onde Mano Caralho Que isso Calma Jogada aqui com o banqueiro Calma Prepara Prepara banqueiro Tem tempo 16 segundos Calma banqueiro A gente confiou A gente confiou No jogo todo No jogo do teammates A gente confiou No jogo todo No jogo Em equipe Calma Calma A gente vai tomar o game winner Provavelmente Mas foi o jogo inteiro O jogo em equipe Então é assim que a gente joga Se a gente tomar o game winner Tá tranquilo Banqueiro Calma Calma Vamos marcar Por favor Eles vão forçar O problema é que eu vou ter que pular Mano Eu tô com medo de fazer falta Eu vou ter que pular na bola de três Vai tomar no cu Luminense Que beleza Que beleza Que beleza Meu Orlando Médico Que beleza Isso é o basquetebol Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Legenda Adriana Zanotto